Bom galera, esse aqui é meu primeiro passeio, meu primeiro rolezinho né, depois do tombo que eu levei É, pra quem não sabe eu levei um tombo com essa moto aqui, na verdade deixei ela cair né É, eu tava saindo de uma loja, ali no Rio Tavares, e tinha um desnível ali Bastante desnível, uma rampa né, e eu fui sair, eu tava meio distraído, fui sair dessa loja E quando eu tava virando, fazendo uma curva pra direita em cima dessa rampa É, a moto de repente começou a inclinar pro lado direito E como eu tava numa rampa, não deu pé, eu não consegui botar o pé no chão E aí ela caiu Uma baita dó que me deu E o pior é que essas motos aqui quando caem, sempre quebram alguma coisa Bom, ela teve um arranhado aqui nessa lateral aqui, do lado direito Arranhou o peso de guidão, que eu já troquei, e quebrou o manete do freio Ah, e quebrou a pedaleira aqui do lado direito também Tive que voltar pra casa com o pé na pedaleira do passageiro, do garupa Aí, quando ela caiu, eu caí junto né, claro Porque ela pesa quase 230kg Eu fui junto com ela, tava quase parado, mas como eu fui junto né Ela acabou machucando meu tornozelo Arranhou meu joelho, esfolou meu joelho, machucou meu tornozelo E na hora eu não senti muito, mas quando cheguei em casa É, aí eu fiquei ali em casa ali parado, um pouco parado ali no sofá né Quando eu resolvi ir embora pro quarto Não conseguia nem botar o pé no chão direito, tanta dor E meu tornozelo ficou inchado igual uma bola Ficou com uma bola do lado direito ali E aí eu fiquei uns 3 dias sem conseguir andar direito Sem conseguir botar o pé no chão direito E aí fui passando pomada O diclofenaco né Fui passando pomada tal Foi melhorando, melhorando, aí passou uma semana, duas semanas Na verdade até hoje ainda dói um pouquinho Mas já tá 99% Mas ainda dói um pouquinho E dá uma dó porque arranhou essa carenagem lateral aqui Essa parte preta aqui E essa carenagem aqui ela custa 430 reais na concessionária Só essa parte escura aqui ó É, a pedaleira Queriam me cobrar 550 reais Na concessionária, essa pedaleira do lado direito aqui Sem a borracha E antes mesmo de qualquer coisa O cara justificou Ah mas é porque ela é feita de alumínio aeronáutico Por isso que custa caro mesmo Aí eu falei, ah tá bom, muito obrigado Isso aqui ó, essa parte aqui do Da alavanca de freio aqui Manete de freio Eles queriam 300 reais Ah tá bom, muito obrigado Aí passei a mão no computador Fui lá no Mercado Livre Achei lá a pedaleira original nova Por 129 reais Completa A da concessionária era só o alumínio E achei essa Isso aqui realmente é mais caro mesmo Isso aqui eu achei por 249 reais Se não me engano Acho que foi isso aí Essa parte aqui é mais cara Mas é o original também Eu comparei Todas as peças E são as peças originais tá Novas e originais Pra você ver como a concessionária rouba a gente né Infelizmente essa carenagem aqui eu não achei Não achei essa Igual essa daqui pra comprar fora da concessionária Então isso aqui eu vou ter que morrer mesmo na concessionária Ah, o escapamento que eu tinha colocado ali Escapamento esportivo novo ali também né Também deu uma arranhadinha Mas aí vai ficar assim mesmo Eu não vou trocar o escapamento por causa do arranhãozinho E o baú deu uma esfoladinha também Então pra vocês verem Essas motos aqui quando caem Mesmo que seja devagarzinho assim O prejuízo é grande Além de machucar bastante O custo das peças delas são muito caras Agora eu fico pensando Essa daqui é uma das mais baratas né Dizem que é das mais baratas A Honda é uma das mais baratas que tem Honda e Yamaha Eu fico pensando E se fosse uma BMW, uma F800? Que eu tivesse derrubado ali Quanto será que ia me custar Uma net de freio da F800? Mais a pedaleira? Porque se a da Honda é aço aeronáutico né A da BMW deve ser aço espacial né Porque dizem que é moto premium né Aí é isso que eu fico pensando Se vale a pena ter esse tipo de moto Porque Uma bobeirinha Eu passei 11 anos sem levar um tombo Com meu recorde de 11 anos Nunca levei um tombo Nunca deixei a moto cair Quase algumas vezes Mas cair nunca caiu Até que hoje chegou a hora Hoje não né Faz umas 3 semanas Chegou o meu dia Que realmente é como eles dizem Quem anda de moto Tem dois grupos O grupo dos que já caíram E os grupos do que ainda vão cair Agora eu mudei de grupo Passei pro grupo dos que já caíram Mas isso é assim mesmo né Embora eu tenha ficado com uma baita dó De ter derrubado a moto Ah esqueci do pezinho O pezinho da ponta aqui Era 130 reais Não 149 reais na concessionária Sem o parafusinho Tá Esqueci desse pezinho que eu troquei Porque arranhou também Aí eu comprei Esse não é original Ele é parecido com o original tá É quase igual Um pouquinho mais A cordeira é um pouco mais fosca Mas é bem parecido com o da original E também não tem muito problema Porque eu comprei o par deles Os dois juntos Por 49 reais no mercado livre Pra vocês verem que não dá pra Pra ir comprar as peças cegamente Em concessionária Porque os caras enfiam a faca Ah e tem uma Quando eu tava ligando pra pesquisar O preço dessa carenagem lateral aqui É Eu falei com um cara lá na concessionária Expliquei a carenagem que era Aí ele me passou o preço da carenagem 3.500 reais Aí eu falei pra ele Não pode estar de brincadeira né cara 3.500 reais Eu não quero trocar Todas as carenagens da moto É só aquela carenagem da direita Aí depois eu liguei pra outra concessionária Aí me passaram o preço de 425 Eu liguei de novo na concessionária do cara E falei Pô cara você tá enganado Eu acabei de ligar em outra concessionária Me passaram o preço da peça 425 Aí ele foi lá olhar de novo Ah peraí E daqui a pouco ele voltou me falando Ah desculpa Eu me enganei Realmente É 425 Tá Tem que encomendar Tal Encomendei Não me ligaram ainda Mas é 425 Até nisso os caras tentam te passar a perna Ah vai que cola Você vai lá e resolve pagar 3.500 reais Num pedacinho de plástico Aqui do lado direito Vão dizer que é plástico Do alienígena Veio de outro sistema solar Por isso que custa tão caro Então é isso aí Pra quem tem moto Quer ter essas motos premium Essas motos BMW Essas marcas exóticas aí Já pode se preparar Pro custo das peças né Porque custa tão caro mesmo tá Essa aqui já achei Tudo muito caro Agora é tentar Ficar mais ligado Pra não cair de novo Mas então é isso aí O videozinho era mais Pra falar sobre isso Desse incidente aí E agora eu tô andando aqui Sento ali Meu tornozelo doeu um pouquinho Mas faz parte né Vida que segue Torcer pra não levar Alto tombo besta desse É isso aí Falou galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau